Música A frente parlamentar em defesa dos atingidos por barragens convocou a audiência pública para tratar dos interesses das famílias que hoje passam por dificuldades por causa da construção das usinas e também para dar início a uma lei específica. É um momento importante para a gente pautar a discussão de uma política pública que garanta o direito das populações atingidas no Paraná. Então, uma política estadual de garantia de direitos. Para isso, tem um conjunto de deputados que estão se articulando em torno de uma frente parlamentar em defesa dos atingidos e que possa construir isso junto com o executivo estadual para regrar e garantir direitos fundamentais para as populações atingidas. Nós queremos aprovar aqui na Assembleia Legislativa uma lei que trate da política estadual de construção de barragens no Paraná. Já temos exemplos de outros estados que aprovaram leis e funciona melhor do que aqui no Paraná. Nós estamos enfrentando problemas com uma hidroelétrica em construção entre Capitão e Capanema, que é a do Baixo Iguaçu, e várias famílias atingidas estão reclamando que os seus direitos não estão sendo respeitados. Mesmo os direitos que foram consignados no projeto para conseguir a licença do IAP, esses direitos não sendo respeitados pela empresa. Diante da possibilidade de construção de novas barragens no Estado, há preocupação com futuras desapropriações. Até aqui, nós, de uma forma geral, tem sido muito bem administrado, quando a Coppel é a empresa proprietária da usina. Nesse caso do Baixo Iguaçu, não é a Coppel majoritária, é a Neo Energia, e nós temos tido problemas. Como nós temos as PCHs e outras usinas que vão ser construídas, é muito importante que haja um debate, que se possa estabelecer critérios no licenciamento ambiental de forma objetiva, para que se possa resolver de uma forma que garanta o direito dos agricultores e que socialmente seja justa a desapropriação que é feita. O nosso objetivo hoje com essa reunião aqui com o MAB e com os deputados do governo e deputados da oposição é nós buscarmos um consenso mínimo com relação às novas usinas que estão para serem construídas. Nós temos hoje cerca de 200 usinas no Paraná, PCHs e usinas médias, que são projetadas, não sabemos se vão ser construídas ou não, mas que estão projetadas. E, obviamente, que a partir do momento que nós fizermos aqui, cerca de 17 deputados e ainda está aberto para que outros possam aderir, aderiram à frente parlamentar em defesa das pessoas atingidas por barragens, o objetivo é nós termos uma qualificação nesse processo e, antes que aconteçam situações como essa, que nós estamos vivendo já há quatro anos no Baixo Iguaçu, nós possamos tomar providências. Não é admissível que uma pessoa perca as suas poucas posses, a água suba, as pessoas fiquem 10, 15, em alguns casos que nós temos, inclusive Itaipu hoje, quase 40 anos, aguardando uma solução, enquanto isso a vida para.